Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês como recuperar a conta do Free Fire Então vamos lá, deixa eu iniciar aqui Beleza, iniciando, tá baixando aqui uma atualização Beleza, então pessoal, acabei de instalar aqui a conta, tá? Vamos dar um ok aqui Então é o seguinte pessoal, quem tá começando aí, quer recuperar a conta Vou mostrar pra vocês aqui na tela inicial Aqui a gente tem a opção de convidado, né? Que é aquela opção, talvez você vai jogar ali e não vai querer salvar os seus dados A gente tem aqui login com o Facebook E a gente tem também aqui mais login com o VK Que é uma rede social, né? Não é muito conhecido no Brasil, mas também dá pra fazer login com ela E a gente tem login com o Google e com o Twitter Tá? Então tem várias opções aqui pra gente recuperar Tá? Então por que que... e agora? Como é que eu devo fazer? Vocês tem que lembrar a última vez com qual dessas redes sociais você entrou Tá? Se você entrou com o Facebook, você vai entrar com o Facebook e você vai recuperar Se você... vamos supor que você entrou com o Google Aí você entra com o Facebook agora Ele vai duplicar a conta, tá? Ele não vai recuperar, ele vai duplicar a conta Aí você tem duas contas Você tem uma conta no Facebook e uma no Google Então aqui como ele tem uma, duas, três, quatro redes sociais Você pode ter quatro contas diferentes Aí fica como dica pra vocês aí Se vocês quiserem ter mais de uma conta, tá? Aí vocês vêm e logam na rede social que vocês logaram E cada rede social vai ter uma conta Beleza? Então Então, feito isso, vamos entrar aqui A minha... eu sei que eu loguei com o Facebook Então a gente vai logar aqui com o meu Facebook, beleza? Beleza? Então vamos clicar aqui em Sign in with Facebook Vamos lá Eu vou abrir aqui a telinha pra eu Aceitar e continuar Ele pediu aqui então pra colocar a minha conta aqui Vamos colocar a minha conta, beleza? Vou clicar a minha conta e vou clicar na opção login Então vamos lá Beleza? Coloquei a minha conta Agora vou clicar em login Aí ele vai pedir aqui o código, né? Vamos colocar o código Beleza? Vou clicar em continuar Caso você já esteja logado no Facebook de vocês, tá? Ele acho que provavelmente nem vai pedir a senha, pessoal Vamos clicar aqui em continuar Bom, ele já apareceu a opção logout aqui, ó Então vamos aguardar um pouquinho que eu acho que ele vai atualizar Beleza? Tá aqui? Já entrou aqui na minha conta Vamos ver como que está aqui Jogar na partida Vamos fechar aqui Acho que ele tem que baixar alguma coisa Vamos lá Esperar pra ver Beleza! Então tá aqui, ó Tava faltando a Pantera aqui, ó Então como vocês podem ver Eu consegui recuperar a minha conta de boa Tá? Tranquilamente aí Então é isso aí Por esse vídeo é só Se você gostou, deixa o seu gostei Se você não conseguiu Escreva aí nos comentários Que a gente vai tentar ajudar A gente não consegue ajudar todo mundo Mas se for possível Vamos responder aí Com a dúvida de vocês Beleza? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego E aí